Olá, bem-vindo ao Papo Cidadão. Vamos conversar um pouco sobre transporte público. Mas antes eu convido você a assistir uma reportagem especial sobre o assunto. O transporte é uma dificuldade que eu enfrento no dia a dia, que nós pessoas com deficiência visual enfrentamos no dia a dia, porque é o nosso meio principal de locomoção, seja para trabalho, para estudo ou para lazer. O elevador vai até metade trava, às vezes não sobe, aí tem que descer todos os passageiros. Isso gera um constrangimento para a gente. A jornada é estafante, na verdade, tanto na ida como na vinda. Quando ele não quebra na ida, ele pode quebrar na vinda, como já ocorreu várias vezes. O direito ao transporte foi incluído recentemente na Constituição Federal como um direito social e ao lado de outro elenco de direitos, como a educação, o trabalho, a fim de possibilitar que as pessoas tenham uma vida o mais digna possível. E o município pode prestar de forma direta ou de forma indireta através de concessão e permissão para empresas. No caso, vai ocorrer um procedimento licitatório em que o poder público vai delegar essa função, essa prestação de serviço para uma entidade privada. Dentre as questões de direitos, vai estar principalmente a questão do recebimento da tarifa ou do preço cobrado pelo bilhete do transporte e uma série de deveres. Dentre eles, todos aqueles elencados no arcabouço legislativo, que são a prestação do serviço público eficaz, o direito de informação. A fiscalização parte geralmente do próprio governo, em razão dos contratos com que ele dá a concessão. Há inúmeras fiscalizações não só da questão do contrato da prestação de serviço de transporte público, como fiscalização também da questão do trânsito do seu veículo, que também já vai para questões de trânsito dos departamentos e trânsito dos estados. E há também a questão de como está essa acessibilidade e essa adequabilidade à sociedade civil de uma forma geral. Hoje em dia o deficiente físico não fica mais dentro de casa. Ele estuda, ele trabalha, ele tem família, ele precisa se locomover diariamente. E o governo, no seu entendimento, acha que, dando a passagem gratuita, já está todos os problemas sanados. Não é bem isso. Nós buscamos não só o transporte, mas o acesso ao transporte também, como os pontos de ônibus acessíveis, um piso tátil, por exemplo, e várias outras coisas que nos auxiliariam no dia a dia. Olha, eu gasto exatamente na ida ao trabalho 45 minutos quando eu consigo pegar o ônibus com a integração. Quando eu não consigo fazer essa integração, pego um único ônibus que eu vou para a rodoviária do plano piloto, eu gasto mais ou menos uma hora a mais para chegar no meu destino de trabalho. As infrações em relação aos passageiros de ônibus estão, do ponto de vista do passageiro, são não parar no ponto, frear bruscamente o veículo para que ocorra uma dificuldade física do passageiro, intervalos irregulares de passar ônibus, então isso gera uma certa angústia e também um atraso na indivídua, uma má prestação de serviço nessa questão. E do ponto de vista do poder público, viagens realizadas abaixo das viagens programadas. Ou seja, como depende dele a linha, então há poucos ônibus para uma grande soma de pessoas que necessitam dessa prestação de serviço. As pessoas, quando elas têm algum problema com relação à falha de prestação do serviço de transporte, elas buscam as unidades da defensoria pública a fim de tentar um ressarcimento com relação àquele dano ocasionado. E isso gera um processo individual. Por exemplo, quando a pessoa tenta acessar o transporte público, mas não tem aquela rampa que a legislação determina que um determinado percentual do transporte coletivo tenha que oferecer para a população. Então, se esses relatos começam a se repetir, a gente verifica que é realmente um problema coletivo, que não foi apenas um problema individual daquela pessoa. Obviamente que ela vai poder ter a reparação de forma individual, mas a gente também vai poder questionar e pedir aos órgãos de fiscalização que verifiquem essas questões a fim de que ocorra uma prevenção de forma difusa ou coletiva para toda a sociedade. Eu recebo R$ 70,00 para pagar a minha passagem do mês. Quando você não consegue conciliar a logística com a integração, então você tem que custear do seu bolso. O que era para ser R$ 70,00 fica R$ 120,00 até R$ 150,00 devido a essa não logística, essa não integração dos ônibus. O cenário do transporte público deixa muito a desejar hoje no Brasil. Existe dificuldade na prestação de serviço. Até porque estão serviços de ônibus que foram gerados por uma sociedade de 40 anos atrás. Hoje a sociedade é outra, é nova sociedade. Exige melhores qualidades de serviço, melhores serviços. Ela é uma sociedade mais dinâmica. Eu acredito que o problema ainda está muito longe de atingir uma fácil solução. Nós temos um adensamento populacional urbano muito grande, em que a valorização dos terrenos centrais fez com que a população de menor renda fosse afastada dos grandes centros. Elas dependem necessariamente do transporte público para acessar o mercado de trabalho e outras questões que estão localizadas nas regiões centrais. E dependendo desse transporte público, elas estão com sua vida um pouco mais dificultada. Por que nós temos vários usuários de carros usando carros no dia a dia? Porque temos uma péssima prestação de serviços de ônibus. Porque também temos uma questão contratual que exige um respeito ao contrato que nem tudo o empresário pode fazer, porque depende também de custos para que isso faça. Então é uma revisão da política toda nacional para que nós podamos ter um trânsito mais seguro, interrelacionado com os outros modais, para que tenhamos uma condição melhor. A cidade não irá mudar, a cidade irá crescer. Nós temos que adequar esta questão dos modais de trânsito para que seja a melhor sociedade que consome esse tipo de prestação de serviço melhor atendida. Mais reclamações que elogios, hein? Depois de um rápido intervalo, eu vou receber dois convidados para conversar sobre o tema. Ricardo Barbosa, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OABDF, e Otávio Cunha, presidente executivo da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Te espero. O Papo Cidadão está de volta, agora com dois convidados aqui no estúdio. Ricardo Barbosa, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OABDF, e Otávio Cunha, presidente executivo da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Sejam muito bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui no nosso papo. Muito obrigado, prazer em estar aqui com vocês. Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber qual é a diferença entre transporte público e transporte coletivo. São sinônimos ou tem uma diferença entre esses dois termos? Não, é a mesma coisa. Apenas o correto seria transporte público coletivo urbano. Ah, então, junto os dois, que aí dá o nome correto. É, isso aí. Ah, então, ótimo. E tem o característica urbana, que são aquelas ligações entre municípios, né? Seriam ligações intermunicipais, mas de característica urbana. Brasília tem até ligações interestaduais de característica urbana, né? O entorno do DF é outro estado, mas os veículos que vêm diariamente para o plano são veículos de característica urbana. Eu vou chamar aqui agora para a nossa conversa uma pergunta do Instagram, que é do Davi ICM. Ele quer saber se, na verdade, não é uma pergunta, é um comentário. Ele fala se o transporte é público, deveria ser gratuito ou ter custo menor do que é cobrado na prática. E aí eu já vou pegar o gancho do que o Davi falou para dizer que a Constituição fala que o transporte é um direito essencial, né? E como vem junto com educação e saúde, que normalmente as pessoas veem como coisas públicas que não tem que pagar, realmente gera essa dúvida. É verdade. O transporte público, além de essencial, é um direito social hoje, né? A questão do preço, existe a Lei 12.587, que é a Lei Estatuto da Mobilidade Urbana, estabelece, diferencia a tarifa pública de tarifa de remuneração do serviço. A tarifa pública é aquela que é fixada pelo poder público, que o usuário paga, e a tarifa de remuneração seria a justa remuneração do serviço prestado. Ou seja, a tarifa pública, se ela fosse praticada, a lei fosse praticada, ela seria apenas uma decisão política do prefeito. Ela poderia ser muito barata e ter recursos extra tarifários para pagar a justa remuneração do serviço prestado. Mas isso não é prática no Brasil. E como é que fica, Ricardo, para o consumidor, para quem usa esse transporte? Porque nós sabemos que algumas pessoas têm direito à gratuidade, não é? Quem são essas pessoas? A legislação prevê estudantes que teriam direito de fazer a inscrição devida para buscar o passo estudantil, pessoas diagnosticadas também com autismo, e determinado cidadão que também tivesse algum portador de necessidades especiais. Poderiam buscar, mediante um cadastro prévio, e a entrega de uma credencial para poder frequentar o serviço público. A Constituição também coloca que cabe aos municípios organizar e prestar diretamente, ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, e nisso o transporte está incluído, e coloca até que tem caráter essencial. Como é que funcionam esses contratos com os municípios? Bom, os serviços públicos hoje, antigamente, tinham concessões e permissões precárias. Hoje, praticamente, em todos os municípios que têm transporte público organizado, já têm processos licitatórios. É feita uma chamada, lançados os editais, e depois esses contratos são estabelecidos com os vencedores da concorrência pública. É ele que define, no edital, todas as características do serviço, que tipo de linha vai ser atendida, com quantos ônibus, a frequência desse serviço e a tarifa que será cobrada. Isso é uma atribuição, a competência é do poder público local, de organizar, fiscalizar e gerenciar o serviço. E nessa questão da tarifa, a gente vê que tem uma mudança muito significativa de um período para outro com relação ao preço das passagens. Como é que isso é estabelecido, uma vez que está em contrato o valor da tarifa, mas quais são as outras questões que também influenciam nessa mudança brusca de tarifa? Bom, veja bem, existe hoje uma planilha de custo que é utilizada nacionalmente, editada agora recentemente pela Associação Nacional de Transportes Públicos e pela própria Frente Nacional de Prefeitos e do Fórum Nacional de Secretários. É uma metodologia de cálculo que permite a qualquer município calcular exatamente o custo do serviço. E o que é levado em consideração? A quantidade de veículos que vai ser utilizada, a quantidade de mão de obra, o preço dos insumos, óleo diesel, pneu, peças. E um fator principal que pesa na tarifa é a quantidade de passageiros transportados. Nós temos um indicador de produtividade, que é o índice de passageiro por quilômetro, é o chamado IPK. Nos últimos 25 anos, o setor de transporte público, devido à falta de políticas públicas de transporte, de investimento em infraestrutura, onde o ônibus fica disputando espaço com automóvel nos congestionamentos, nós perdemos, o setor perdeu 50% da demanda dos anos de 93 até hoje. Somente de 2013 a 2017, 25% da demanda deixaram de se usar o transporte público. Então, como o passageiro é o único agente que financia o serviço, quanto menos passageiro, maior será a tarifa. Então, tem esses casos de você ter uma inflação baixa, os preços evoluem, aumentam um pouco de um ano para outro, mas a demanda cai muito. Somente no último ano foi 9% que caiu a demanda. Então, isso pesa razão direta no preço. 10% de redução de demanda é 10% acima do valor da tarifa. Então, por isso é que existe hoje essa perversidade. Quem menos pode é que está pagando o transporte público no Brasil. Mas tem um limite, e esse limite tem que ser respeitado, um limite de aumento para também o consumidor não ser lesado, Ricardo? Sim, em qualquer tipo de tarifa, a gente tem que ver uma razoabilidade. Não adianta a gente também propor determinada tarifa em que inviabilize o serviço público. Então, é um direito do cidadão gozar desse serviço público do transporte. E muitas vezes entram em medidas judiciais, tentando buscar reconhecer a planilha, ver se realmente os custos estão dentro daqueles percentuais, na eventualidade de buscar uma revisão. Que, por vezes, o doutor Otávio também pode falar, tem determinados governantes que decidem até subsidiar a passagem. Com a finalidade de tentar trazer um valor mais acessível à população. É o caso de São Paulo, por exemplo, que o custo do transporte em São Paulo é R$ 8 bilhões por ano, no município de São Paulo. E a prefeitura banca hoje R$ 3 bilhões com recursos do orçamento. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto daqui a pouquinho, mas antes vamos precisar fazer uma pausa na conversa. A gente volta em instantes. Até já! Estamos de volta com o Papo Cidadão. Comigo aqui no estúdio, Otávio Cunha, presidente executivo da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos e Ricardo Barbosa, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OABDF. Nós temos uma pergunta do Instagram, que é do Fredson Soares. Ele quer saber quem é responsável por fiscalizar e cobrar a licitação dos transportes nos municípios. No município é o prefeito, né? Ele que tem a prerrogativa de fazer as licitações. Esses contratos, normalmente, são por prazo determinado, normalmente 10 ou 15 anos, dependendo do nível de investimento que é exigido, o tipo de veículo, que ele tem um prazo de amortização, né? Veículos de menor porte, 7 anos, veículos de maior porte até 15 anos. Então, dependendo do equipamento e da definição do tipo de serviço a ser feito, é estabelecido o prazo. Vencido esse prazo, existem alguns casos de previsão de prorrogação de contrato, por mais quatro anos ou cinco anos. Mas, via de regra, são prazos que vão entre 10 e 15 anos e, a partir daí, tem que fazer nova licitação. É importante destacar também que o Ministério Público local, estadual, como fiscal da lei ou de qualquer lei, do cumprimento de qualquer lei, ele também pode agir como um fiscal no cumprimento dessa legislação. Coisa que ocorre muito aí pelo Brasil afora. É verdade. Aproveitando, então, como foi colocado que o prazo é de 10 a 15 anos desse contrato, nós sabemos bem que esse transporte, esse ônibus ou esse trem, com repetidas viagens diárias e uma demanda alta de passageiros, no início ele vai estar novinho, impecável, mas depois de um tempo, esse transporte já não vai estar da mesma forma que começou. E aí, quem fiscaliza essa prestação de serviço, nesse caso, por exemplo? É o poder público, o poder público local, os municípios, mas nos contratos de concessão já estão previstos, tem que existir regras previstas da depreciação desses veículos. Normalmente, é 7 anos a idade máxima. E o poder público, Ricardo, ele também é responsável por fiscalizar se essa prestadora de serviço está cumprindo com as linhas determinadas, se os ônibus estão atendendo a demanda de passageiros existentes, isso também é responsabilidade do poder público? Sim, porque a prestação desse serviço se enquadra para o consumidor final, ali dentro do Código de Defesa do Consumidor, e ali é a prestação de um serviço de um transporte, como outro qualquer, mas você está transportando pessoas e há que haver ali a qualidade do serviço, a segurança no transporte dessas pessoas e toda a responsabilidade da empresa que transporta para eventuais casos fortuitos que acontecerem ali naquele caminho. Em virtude também da resposta anterior aqui que o doutor Otávio estava falando, a gente tem que lembrar que o Ministério Público, ele representa interesses difusos e coletivos. Então, vamos dizer que não houvesse a troca da frota. Um cidadão individual, ele não teria interesse de entrar com uma ação para pedir a substituição. Mas o Ministério Público e todos os estados aí têm promotorias de defesa do consumidor, poderia entrar com ações, ações civis públicas, pedindo a substituição dessa frota em cumprimento e observância aí da legislação e dos contratos. Nós temos mais uma pergunta do Instagram, que é da Daniele Cabral. Pode a empresa negar a disponibilidade de uma linha por entender que não haverá usuários? Essa aí é uma boa pergunta. Na verdade é o seguinte, as redes públicas de transporte, o transporte pelo fato de ser público, ele tem algumas regras que fogem às regras de mercado, à livre iniciativa, ele tem um tratamento diferenciado, tem uma legislação que protege, exatamente porque ele tem algumas características que vão atender a grande maioria das pessoas, que é o caso da universalidade, ou seja, esse serviço tem que existir em toda a mancha urbana, tem que atender a todas as pessoas que vivem na cidade, ele tem que ser contínuo, é um serviço que não pode ser interrompido, e ele tem que ter preço módico. Isso é o que estabelece, são características que diferem. Então, quando a rede pública de transporte é construída, é pensada, ela tem que prever todas as viagens que têm que ser feitas e você tem linhas que são superavitárias e linhas que são deficitárias, mas socialmente necessárias. Então, no final, a conta tem que fechar. Então, o Poder Público regula, calibra os diversos serviços, de maneira que soma um serviço deficitário com um superavitário, e no final há um equilíbrio na prestação de serviço. E a empresa não tem desculpa para deixar de atender um bairro que tem poucos passageiros. Da mesma forma, se tem o serviço noturno, que carrega muito poucas pessoas, mas ele é necessário para atender as necessidades das pessoas, não há justificativa para ele não ser realizado. Nós, normalmente, escutamos relatos de má prestação de serviço. E aí, nesse ponto, ônibus que não param para idosos, um cadeirante que tenha que acessar um veículo e a rampa está estragada, e aí acaba que passa por uma situação vexatória. Quem é responsável por esses danos que podem ser causados por má prestação de serviço? O Estado ou a empresa que é responsável por essa linha e por essa prestação? A priori, a priori, a empresa é a responsável de um atraso de uma linha ou de não parar para um determinado passageiro. E a gente tem algumas teorias que vêm sendo desenvolvidas, como exemplo, a teoria do desvio produtivo. Quando a gente perde algum tempo para resolver um problema que foi causado pelo outro. Então, imagina que aquela empresa de ônibus não está passando mais na linha que ela deveria passar, no ponto que ela deveria passar, e eu estou faltando no meu emprego, ou chegando de maneira contumaz atrasada. Mediante prova, mediante a comprovação e juízo, essa empresa responde. Eventualmente, ela poderia, numa condição regressiva, dependendo de qual é o dano, discutir depois contra o Estado uma eventual indenização desses valores. Eu acho que o Ricardo tem razão. A responsabilidade. A empresa tem obrigação de atender toda a demanda que está. Os ônibus têm que atender a chamada de parada. Ele não pode, seja para conduzir uma pessoa que não vai pagar a passagem, no caso da gratuidade, seja qualquer outra pessoa. Então, isso é um problema, é uma responsabilidade da empresa. Nós temos mais uma pergunta do Instagram, que é do Albuquerque. Assalto de celular no ônibus. Responde a empresa concessionária. E aí, puxando da pergunta do Albuquerque, não só assalto de celular, mas qualquer agressão que venha, que o passageiro venha a sofrer por conta desse assalto, por conta dessa violência. É a concessionária que responde? As empresas vêm, a cada dia, se modernizando. A gente vê aqui, no caso do Distrito Federal, a gente poderia dar como exemplo, e já existe, em outros estados, a instalação de câmeras dentro dos ônibus, com a finalidade de trazer uma sensação de segurança maior e, além disso, poder trazer à empresa as informações necessárias. Se aquele furto ou aquele roubo aconteceram nas dependências, o consumidor pode alegar que houve um furto ou ele achar que houve um furto. Mas, a priori, a gente já tem alguns bons precedentes de que a prestação do serviço de transporte tem que vir junto com o direito de estar seguro, de ir e vir até o local que foi previamente avançado. Ali é um contrato verbal, em que eu pago a passagem e ingresso ali no ônibus, em que eu tenho que ser transportado com segurança. Então, é passível e já há condenações de pessoas que tiveram sabores durante a prestação desse serviço, o que a gente não pode confundir. É uma concessão do Estado, mas, na prática, no desenvolvimento do serviço, a responsabilidade é da empresa de transporte. Essa é uma questão... A legislação estabelece isso, mas é um pouco perverso isso. Algumas cidades, com a tecnologia hoje embarcada, que é a bilhetagem eletrônica, as câmeras, o controle por GPS, permite essa tecnologia, permite que você não tenha mais cobrança a bordo, que é a retirada do posto do cobrador, porque ali é um foco de interesse do assalto. Mas, como disse, a legislação, doutor Ricardo, tem razão, o cidadão eventualmente pode solicitar esse ressarcimento, vai dar alguma discussão, com certeza, mas, se é lei e for direito, há os fóruns próprios para discussão. O nosso papo está muito bom, mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui no Papo Cidadão. Eu que agradeço o convite. Estamos à disposição, a OAB e a Comissão de Direito do Consumidor. Eu conversei com o Ricardo Barbosa, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OABDF, e Otávio Cunha, presidente executivo da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Quero agradecer a você que participou enviando perguntas e comentários pelas redes sociais. Até a semana que vem. Tchau!